A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, a satisfação é imensa, né? Bem confiante, né, Valdir? É, porque quem vive, quem convive ali dentro da minha região E me acompanha nas redes sociais Sabe do trabalho que a gente vem desenvolvendo Já ao longo dos anos E vem ali o meu empenho Tendo agora a oportunidade De estar com um pouquinho de poder na mão aí A gente vai lutar mais e mais E fazer com que as coisas comecem a acontecer Principalmente ali Na nossa região E aqui em Vicente de Carvalho também Qual é a região que você acha? Não sei se já houve esse mapeamento Se você já fez esse mapeamento Mas qual foi a região que te elegeu? Olha, eu tive Dentro da minha região lá Cerca de mil e quatrocentos, mil e quinhentos votos Que é Vila Edna ali De Cachoeira a Vila Edna Cachoeira a Vila Edna Isso, e o restante veio De toda a cidade a gente teve voto Certo Ô, Peitola Você não é um marinheiro Não é tão marinheiro de primeira viagem Porque você já teve uma Uma atividade ligada a Inclusive a um vereador na Câmara Municipal, né? Qual é a sua perspectiva aí De atividade na Câmara Municipal? O que você pretende fazer? Verdade, ô Valdir Fui assessor em 2008 Do ex-vereador Marinaldo Neck Simões Que acabei vindo candidato na eleição de 2012 Na oportunidade, tivemos mil quatrocentos e cinquenta e quatro votos E agradeço aqui ao ex-vereador Pela oportunidade dada naquele momento Onde eu pude aprender a adquirir experiência E hoje preparado e capacitado para exercer essa função Você me perguntou qual seria a nossa ação ali dentro A ação foi mostrada aí que a população Nas urnas que a população escolheu mudança Se optou por mudança Que a mudança é tentar fazer diferente É diferente Defendendo os interesses da população A saúde, a gente sabe que anda baqueada aqui na nossa cidade Enfim, transporte público, a educação E a gente se compromete, coloca o nosso mandato à disposição Estabelecendo uma linha de diálogo entre os educadores Entre aqueles profissionais da saúde Para que a gente, no entendimento, possa dar o de melhor para a população Saúde é talvez aí o principal problema para 10 entre cada 10 pessoas Que a gente sair na rua perguntando aí Como é que você acha que um vereador pode ajudar a melhorar esse serviço de saúde aí Tendo uma atuação mais colada no executivo aí do peito aluno? Com certeza Estabelecer essa linha de diálogo aí Juntalmente a quem ocupar o cargo de executivo Até mesmo porque, Valdir, eu tive um outro dia Em reunião com o pessoal do Santo Amaro E sair de lá triste Santo Amaro hoje senta numa dívida de 300 milhões de reais E uma dívida que nunca vai ser paga, surreal Também lá fiquei sabendo que eles necessitam lá de 300 leitos E hoje eles atuam apenas com 150 leitos Então acho que a gente, todos aqueles vereadores novos que entraram Que vão fazer parte desse legislativo Tem sim que fazer uma parceria junto com o executivo Gente, e abraçar o Santo Amaro Abraçar o Santo Amaro porque Santo Amaro aí é Enfim, é o único hospital que a gente tem na cidade aí E a gente tem que tratar com carinho na cidade É um hospital construído há mais de 50 anos Sendo o único hospital da cidade até hoje Quer dizer, uma prova de que está faltando muita coisa ainda na saúde pública Muita coisa, Valdir O que é triste que eu comentei nas minhas reuniões Que eu fiz É triste, é triste Na nossa cidade, para uma pessoa ser transferida Dos PANS, das UPAs Quando necessita de uma vaga no Santo Amaro Ter que recorrer ao legislativo Ao conhecimento de alguém na política Para que as pessoas possam ser transferidas Então, o direito que um tem, todos têm Quer dizer, aquele que não tem um conhecido Que não conhece o vereador O parente vai morrer amigo Então isso tem que acabar Porque as condições O direito que é de um é para todos Você tem uma leitura aí de todos Quais são os outros problemas de Guarujá Além da saúde Ali no bairro, por exemplo Quais são as principais deficiências ali na Vila Edna? Nossa, ali a zeladoria Zeladoria ali Essa administração deixou muito a desejar Ali tem rua que a carroça não entra, né? Santo Deus, lá, Valdir Só pelo misericórdia Ali dentro da Vila Edna ontem Mesmo os eleitores em não votar Não se falavam em outra coisa O estado de abandono que se encontra ali A nossa região Quem vive ali, quem convive ali Sabe o que nós passamos ali Sentimos na pele Esgoto retornando dentro das nossas residências Enfim, infraestrutura Graças a Deus Graças a uma luta ali Que a gente levantou aquela bandeira Naquela ocasião Colhamos ali cerca De 2.500 assinaturas Onde a gente levou ali em Brasília Levamos ali na Assembleia Legislativa Tivemos com o governador Não que tenha sido eu, viu, Valdir Que eu me considero nada mesmo Não considero ninguém Mas essa ação coletiva Através dessa ação coletiva Que nós fizemos ali Pesou e muito No momento em que o governador Mandou 7 milhões de reais Para ser pavimentado A nossa Avenida Brasil ali E vamos bater, viu, Valdir Já deixo logo um recado aqui E vamos bater duro na Sabesp lá E deixou aquela obra lá Pela metade lá, viu O Sabesp Aguarda a gente aí Que agora a gente vai Para cima de vocês, viu Qual é a obra do Sabesp Que ficou parada lá no Petorno? Ah, já há tanto tempo Nossos bairros ali Vila Selma Vila Edna Vila Zilda É obra de reparo Que eles começaram e não terminaram? Não, obra de Do esgoto lá mesmo Saneamento básico Esgoto tratado lá Eles começaram essas obras ali Esses bairros foram contemplados Porém, já se passou e muito O prazo de entrega Inclusive, deixar a população aí Já avisada e ciente Que essas obras de pavimentação Da Avenida Brasil Pode parar Na altura da onde Que a Sabesp não terminou lá O serviço dela lá Porque vai depender Que a Sabesp termine o serviço Para que os trabalhos lá Possam ser concluídos Se você está disposto A enfrentar Como você falou A Sabesp De peito aberto Você vai ter bastante trabalho Esses quatro anos Porque o que não para de chover Aqui em Guarujá É reclamação contra a Sabesp Com certeza É um total descaso Com a nossa população É falta de água Enfim, eles abrem buraco E não vão tapar Enfim Sabesp vem deixando a desejar Há muito tempo Dentro da nossa cidade E até pedir aí Para os nossos amigos aí Desculpa Imagina Pedir para os nossos amigos aí Que foram eleitos Joel Agostinho Ronaldo lá do Perequê Rafael Vitiello Aqui a gente Se enganja aí Nessa luta E vamos para cima Vamos para cima da Sabesp Recentemente Inclusive Boa parte da cidade Ficou sem água Por conta da Sabesp Além dessas obras Que eles largam pela metade Tem a falta de água também E com uma desculpa Totalmente esfarrapada Cidade toda sem água É que estava tendo um reparo Emergencial Então geralmente É um descaso Com a cidade Com a população Descaso total E tem outro Exprimam tanto Para que se economize Água se economize Você anda ali por dentro Da Vila Edna Da Vila Zilda É vazamento de água 24 horas A gente liga lá Faz o protocolo As pessoas demoram décadas Para ir resolver o problema E acaba não resolvendo também É Também Um buraco Aparece outro Um vazamento Aparece outro É verdade Ô Petola Recentemente Agora um pouquinho antes Do meio do ano A Prefeitura encaminhou Para a Câmara Não sei se você Por conta de circular Na Câmara lá Talvez tenha até Ficado sabendo Ou acompanhou Um projeto de lei Para autorizar a Prefeitura A firmar o convênio Com a Sabesp Esse projeto tramitou ali Quase que em regime De urgência Mas no final das contas Houve uma resistência De alguns vereadores Ele foi até retirado De pauta Mas com certeza Esse projeto Vai entrar na pauta Aí Ou nos próximos dias Ainda com essa Bancada atual Ou logo em seguida Com a Câmara Nova Nesse caso Como é O que você falou Aí é a hora Que o vereador Tem um poder Para enfrentar Com certeza Sabesp Tem que trabalhar E muito Principalmente Eu falo por mim E o contrato Era para 60 anos 60 anos De Sabesp Santo de Israel Santo de Israel Então assim Tem que trabalhar E muito Para convencer A mim Para dar esse voto De confiança Para Sabesp Tem que mudar E muito As atitudes dela E quais são Os outros principais Problemas de Guarujá Que o vereador Pode atuar Além da água Além da questão De geladoria Educação O que mais falta Nesses bairros Que você elegeu Uma atenção especial Falta uma atenção especial É preciso Nesse momento Todos nós Que vamos fazer parte Aí agora Inclusive a quem Ocupar o cargo De executivo É preciso ter a consciência Que a gente tem que resgatar A credibilidade moral Da nossa cidade Tem que voltar A dar dignidade Para os bairros periféricos Sabe Valdir É duro para a gente Eu não sou contra Quem não tem Condições de moradia Ficar sem moradia Não, não é isso Tem que se trabalhar A questão habitacional Da nossa cidade Né E congelar mesmo Essas invasões Até mesmo porque A gente vê as pessoas É Acabam Vivendo em condições precárias Em algumas moradias E não é isso que a gente quer Para o ser humano Vivendo Bem abaixo Da linha da pobreza Sem condição alguma Então o que me assusta É ver algumas pessoas Incentivando Para que as pessoas Invadam Em locais Onde que não vai poder Chegar ali Né O serviço público Não vai poder alcançar Então tem que se trabalhar Assim Essa questão Habitacional Para que a gente possa Dar melhor qualidade de vida Para os moradores Que vivem Em condições subhumanas Com certeza Isso Peitola E agora Falando de política Como é que você viu Esse resultado Da eleição Para a prefeitura Com a sua avaliação Me surpreendeu Me surpreendeu Né Quem teve em primeiro Colocado ali A gente já sabia Que está Que foi o caso Da Raifa Amade Mas a segunda Colocação Me surpreendeu Até mesmo Porque a gente Andava na rua Quase não Não ouvíamos falar Do doutor Walter Suma Mas enfim Todos sabem aqui Que eu Apoiei E de voto O meu candidato a prefeito Do meu partido Gilberto Benzi Certo E escolhi o Gilberto Porque na minha visão Tinha o melhor projeto Para a nossa cidade Porém não aconteceu Agora está aí Foi para o segundo turno Espero que o povo Que a população Analise bem Os dois candidatos Que realmente Possa eleger aquele Que tem O melhor projeto Que possa dar continuidade Aí Né Tentando Resgatar A credibilidade moral Da nossa cidade E para o eleitor seu Que encontrar com você Na rua E perguntar Peitor E agora Quem que eu voto? Como eu acabei de dizer Vou analisar Vamos analisar Vamos sentar Não vamos tapar o sol Com a peneira Nem vou esconder nada De ninguém Ser bem transparente Já fui procurado sim Pelas duas partes Não tive a oportunidade De sentar e conversar ainda Mas vou sentar Com as duas partes Vamos ouvir Né O compromisso Que eles têm Né Pitor Aquela ocasião Que a gente conversou Aqui A gente até Estava falando Da 2012 Que você tinha Uma Uma promessa Ali Um acordo Com o vereador Nenke Que você sairia candidato E aí ele Optou A filha dele Acabou saindo candidato Até contra a vontade dele E dessa vez E dessa vez Os dois saíram candidatos O que era O que era momento Como eu já disse Dá só uma informada Aqui para o telespectador Para eventualmente Alguém que ainda Não tem essa informação Logicamente Todo mundo acompanhou A apuração Do domingo Sabe que A ex-deputada Raifa Amade Foi para o segundo turno Junto com o deputado O médico Walter Suma Os dois vão disputar Esse segundo turno No dia 30 de outubro Um domingo Daqui a três semanas O Só Relembrar Aqui para o telespectador A composição da câmara O PPS Elegeu o vereador Naldo Perequet O vereador Doidão E Zé Tere Jr O PSB Elegeu Nego Walter Andressa Salles E o pastor Sargento Marcos O PRB Reelegeu O vereador Bispo Mauro E elegeu Sérgio Santa Cruz PMDB elegeu Joel Agostinho Jesus E reelegeu O vereador Todd PSDB elegeu Peitola Que está aqui conosco E o Rafael Vitiello Que já esteve conosco Essa semana aqui O PSD Reelegeu O vereador Toninho Salgado E o PT Reelegeu O vereador Edilson Dias Assim como o Democrata Reelegeu O vereador Nicolás E o PP O vereador Juninho Heroso Terminando a lista De 17 vereadores O PMN Elegeu O vereador Nequinho Para esse Quadriênio De 2017 Até 2020 Você conhece a maioria Aqui ou todos Peitola Conheço Conheço Só o Nequinho Que eu nunca tive contato Mas o restante do pessoal Eu conheço São 10 vereadores novos E 7 antigos Alguns aí Até cumprindo Já o terceiro mandato Caso do Nicolás Por exemplo Dá para imaginar Uma bancada Dos novatos Ou é melhor Nessa hora Seguir a voz Dos mais experientes É importante É importante Essa mescla Tem que ter sim A experiência Tem que estar envolvida E cabe aquilo Eu sempre disse Ouvir O que for de bom A gente segue Aquilo que a gente achar Que não é necessário Que não vai trazer benefício Enfim Deixa lá vão ter Deixa lá vão ter Você não tem muita Preocupação Assim com Política Precisa ter Um ambiente Na política Até com o Nicolás Por exemplo Que deve se colocar Como um provável Candidato a reeleição A presidência da Câmara Tudo isso é questão De conversar Com certeza Como você bem citou A gente transita Ali na Câmara Quase que diariamente Ao longo De todo esse Mandato Passado Dos vereadores E a gente sabe ali Mais ou menos Como funciona A gente não vem ali Totalmente despreparado Exatamente E tem um bom contato Com a grande maioria E a gente tem Um bom relacionamento Vai ter Vamos ter Embates interessantes Bom A gente vai fazer Um pequeno intervalinho Comercial Mas já já A gente volta Para terminar esse papo Com o Peitola Fica com a gente Que é rapidinho Há 22 anos no mercado A Texa especializou-se Em realizar sonhos E superar expectativas A Texa garante excelência Na execução dos mais arrojados Projetos residenciais E corporativos Utilizando a soma Da experiência De ambos segmentos Em todas as suas obras A qualidade do residencial A agilidade do corporativo E total gerenciamento Resumem o produto Que a Texa entrega A seus clientes Litoral Avenida Ademar de Barros 1347 3º andar Telefone 13 3308 1717 Grande São Paulo Alameda Grajaú 129 Sala 309 310 Barueri Telefone 11 2424 8117 Texa Construtora Há 22 anos Construindo sonhos Garanta pontos positivos Para o futuro do seu filho No Colégio Alfa Guarujá Ele vai somar pontos O aprendizado é realizado Por meio do sistema Positivo de ensino Salas com números limitados Garantem o total Aproveitamento das aulas As atividades extras Promovem a socialização Dos estudantes O Colégio Alfa Guarujá Oferece acesso Ao portal educacional Onde você acompanha O desenvolvimento escolar Do seu filho Confere as atividades E os eventos realizados No interior da unidade escolar E ainda conta com os artigos De renomados profissionais Da área educacional E no portal O aluno encontra apoio Nas pesquisas escolares Com acesso a sites seguros A vida oferece oportunidade Para todos E a escola É que faz a diferença Venha conhecer o Colégio Alfa Rua Washington Número 293 No Guarujá Telefone 3355 2790 Bem, voltamos para mais um bloco Do programa Assunto Cidade Hoje entrevistando O Fernando Martins dos Santos Ele que não é nada mais Nada menos do que O peitola da Vila Edna Que se elegeu vereador Agora aqui depois De uma tentativa O peitola agora Se elegeu vereador E vem para a Câmara Municipal Esse quadriênio De 2017 até 2020 Para representar principalmente Aquela região ali No entorno de Cachoeira Vila Edna E Morro do Engenho Essa região toda ali Daquele entorno ali Do túnel, né Mais ou menos Vamos dizer assim Mas, logicamente Também consciente Que o vereador Depois de eleito Não é vereador Só de um bairro É vereador da cidade inteira Vereador daqueles que votaram nele E vereador também Daqueles que não votaram nele Então ela tem essa consciência Como eu falei aqui no primeiro bloco A sua atividade já Trabalhando junto A assessoria Do ex-vereador Marinaldo Nenque Simões Ele deu De garantir Ofereceu Ele deu Um certo conhecimento Ali das ações da Câmara Então Não chega na Câmara Totalmente Como um marinheiro De primeira viagem Já conhece algumas coisas Ali do regimento E já tem alguns embates Aí, por exemplo A gente estava conversando Aqui no primeiro bloco Sobespe Cuidado aí Que agora o peitola Virou vereador Quer dizer, tudo isso é demonstração Que o peitola sabe Exatamente onde é que estão Alguns dos principais problemas De Guarujá Pessoa humilde Pessoa simples E chega à Câmara Para cumprir exatamente Aquilo que a democracia Pressupõe A participação popular A participação dos cidadãos Do seu grupo de ação Ou do seu barco Da sua comunidade Na decisão dos destinos De uma cidade E é isso exatamente Que a eleição acabou Oferecendo aí Para o peitola O qual a gente vai sempre Parabenizar aí Pela vitória Tem problemas habitacionais De monte ali Naquela região Que te elegeu A população logicamente Vai te cobrar Ao longo aí Do seu mandato A resolução De alguns problemas Por exemplo Vamos começar com a questão Dos morros Por exemplo Você tem Ali tem o Morro do Engenho A Cachoeira E o Morro da Bela Vista Ali Com moradias Em condições Não muito favoráveis A condição humana E logicamente Os moradores Vão te cobrar Uma atuação firme Qual é a tua visão Qual é a solução Para amenizar Pelo menos Esses problemas De vidro Para quem mora Ali nos morros Falou da habitação Inclusive ali Para o Morro Bela Vista Já tem Um projeto Que chama-se Litoral Sustentável Conjunto habitacional Segundo Pessoal aí Do estado Iam construir Lá esse conjunto habitacional Lá embaixo No saco do funil E Segundo consta lá Não sou eu Que estou dizendo isso Isso São informações Que a gente tem de lá E seriam Tirado parcialmente As pessoas que estavam Em área de risco Ali do Morro da Bela Vista O antigo Morro do Macaco Para que pudesse Estar ocupando Aquele espaço E assim nos morros Valdir O que eu vejo As realidades do morro É diferente De quem mora no asfalto Os problemas de lá São diferentes Dos problemas De quem mora no asfalto Então tem que ter Um carinho especial Voltado Para essas pessoas Que moram Em cima dos morros A gente sabe aí Lá na Vila Edna mesmo A regional que tinha lá Ela foi tirada Dali de baixo Então acho que Esse trabalho de regional A gente vai lutar aí Juntamente com o executivo aí Pedir Para que se voltem Com esse trabalho Das regionais Principalmente nos morros Tem que ter sim Uma regional diferenciada Para cuidar somente Dos morros Com equipamento Condizente ali Com as necessidades Isso mesmo O que você acha O morador de área De risco ali no morro É possível criar condições Para ele permanecer Ou é melhor tirá-lo E colocar numa outra Situação mais favorável Do meu ponto de vista O nome já diz tudo Se causa risco Quando se trata de vidas É melhor evitar Isso Então se Vai dar melhor Qualidade de vida Vai preservar a vida Tem sim Tem que se investir Isso Outro problema habitacional Ali também É o parque da montanha Começa e nunca termina É verdade Na ocasião Que eu estive aqui também A gente Até comemoramos ali Que foi uma das minhas Reivindicações Junto ao deputado Marcelo Escoassoni O nosso deputado federal E veio a verba lá Acho que cerca de 20 milhões Para que se terminassem lá Mas enfim Até hoje as obras Não começou Estão lá paradas E enquanto isso Tem pessoas Ali da Da Marezinha Da Aldeia Da Prainha Do Sítio Conceição Eu já disse Estão recebendo Esse auxílio aluguel De 200 reais E lá não termina E essas pessoas E deixar alertado aqui Né E tem pessoas Até usufruindo Por conta que Vai deixar lá Começaram a levar Agora até os blocos Sobraram a estrutura De bloco Começaram a levar Então As pessoas Ontem Não tem onde morar E até mesmo As pessoas Quem é que paga um aluguel Hoje de 200 reais Se paga um aluguel Com 200 reais As pessoas estão ocupando lá Estão ocupando então Mesmo inacabada Mesmo inacabada Por conta de que Estão acando até os blocos Ninguém tomou uma providência Até o momento Não se sabe por que O que que eles querem esconder O que que eles querem ocultar Janela Porta Essas coisas Já nem tinha Ah muito tempo Madeiramento Telhado A parte hidráulica Janela Porta Fios Enfim Isso já não existe lá Um bom tempo E agora Eles estão desfazendo até os prédios Tirando os blocos Olha só Quer dizer O prejuízo aí Já vai dobrar Porque além de uma obra Já ter gasto Um pouco de dinheiro Um pouco não Bastante dinheiro No aquilo que está lá Ainda vai ter que refazer Tem que refazer O que dói É que esse dinheiro é nosso É dinheiro nosso Peitola Outro problema Assim muito grave Da região Também me parece É a falta de opção De qualificação profissional E o que acaba Como você falou De emprego e renda Acaba evitando Acaba proibindo Impedindo a pessoa De procurar um emprego melhor Uma renda melhor É a falta de qualificação profissional Qual que é a tua proposta Nesse sentido Também Nossa proposta ali É tentar Como eu vinha falando Nas nossas reuniões Tentar Quando eu digo tentar Por que tentar? Porque não cabe Um vereador Falar que vai fazer Quem executa É o executivo Cabe ao vereador Levar o conhecimento Do executivo E pleitear junto O prefeito Ou a prefeita Assim se o povo escolher Para que as coisas Possam caminhar Então a gente Tem como carro-chefe Aí tentar trazer Para a nossa cidade Uma unidade do Senai Para que possa qualificar Os nossos jovens Principalmente os nossos jovens Não só os jovens Para que possa qualificar Para que eles possam estar ingressando No mercado de trabalho Porque né Valdir Hoje um menino De 16, 17 anos Está naquela fase De andar arrumadinho Andar bonitinho Está naquela fase de namorar E ele está em busca do emprego Se bate na porta do emprego A primeira questão Se tem experiência Claro que não tem Se ele está Atrás do primeiro trabalho dele Bate na segunda A mesma questão Ele barrou ali Ele vai procurar Aquilo que está Favorável para ele Que é esse lado Que ninguém quer Que aconteça Que é a criminalidade A falta de opção Na hora que ele chega A uma idade razoável Para trabalhar Acaba Acaba provocando isso mesmo Muitas barreiras O Senai que existe em Santos Existe até a unidade Do Sesc Bertioga Mas que é uma deficiência Danada com o Barujá E que todo mundo Fala dessa necessidade Verdade Eu inclusive Tem Cubatão também Valdir Inclusive O que me chamou muito a atenção Eu saia daqui Para fazer Senai em Cubatão E lá em Você chegou a fazer curso Fiz Fiz em Cubatão Fez curso de que? De soldador Soldador Processo TIG E eletrodo revestido Mas e aí Você estava contando E aí me chamou a atenção Lá um menino Dezessete anos Estava na sua quinta profissão Tinha recebido um convite Para ir trabalhar ali Naquela usina da Petrobras E ele recusou Porque a vontade dele Era se formar na sexta profissão E aí ele falou Olha Petrola Eu me formando na sexta profissão Eu ingresso no mercado de trabalho Tão bonito Isso ali em Cubatão A cidade vizinha Não poderia ter aqui dentro também A gente ter A felicidade O orgulho De poder contar Com esse tipo de trabalho aqui De ter uma De ter uma opção De qualificação Porque sem isso Também não adianta nada O cara chegar E crer e você falou O rapaz vai bater na porta Vai ficar batendo Batendo e batendo E não vai arrumar nunca nada Verdade Outra questão ali também É essa questão Além da qualificação Ainda na área de ensino Há muitas deficiências Igual a usar Ali na Vila Edna Falta creche Ou está tudo certinho ali? Nossa Não só ali dentro Inclusive lá dentro do bairro Tem uma pré escola Não se termina nunca Se eu não me engano Está no Tribunal de Contas da União Por conta Da obra Da obra Verba desviada lá Se eu não me engano Está lá parada A população Sofrendo Com vagas e vagas Quantas mães Deixam de trabalhar Por conta de não ter Onde deixar o seu filho E ali a gente também Vai lutar ao máximo Para criar condições Como por exemplo Foi feito em São Vicente Se levanta Não só ali dentro do bairro Mas se levanta Do modo geral A demanda Que tem Nas creches A demanda Que está Em fila de espera E que aí O executivo Possa Criar projetos Como Colocar Colocar residências Dentro da própria comunidade Dentro dos próprios bairros Para que possam Estar atendendo Essas crianças Entendi É isso Porque fica lá Na fila de espera Um tempão E tem uma lei De Gilberto Benzi Que vigora hoje Ela foi sancionada lá E ranqueia Ela ranqueia A intenção de vaga Foi uma lei bacana ali Porque no passado Se via Você tinha um filho Da idade do meu Eu fui lá na frente Fiz a intenção de vaga E você bem depois Na mesma idade Esperando o seu Por você ter um conhecimento Político Seu filho entrava O meu ficava de fora É isso E a lei impõe a colocação Da fila de espera Fixada na própria creche Exatamente Exatamente Fica fixada Então não tem como Burlar esse sistema Fica evitado Agora esse projeto É interessante Porque o Estão Vicente Feito Deu bastante certo A quantidade Aumentou-se consideravelmente A quantidade de vaga Mas de uma ação Muito rápida Do poder público Não dá para ficar pensando muito Não dá Porque construir A gente sabe Está difícil Se construir creche Está difícil Esbarra em uma série De burocracias E tem que se criar Alternativa Isso seria Uma alternativa Muito boa Que ia corresponder Com o acesso Da população Alugando casas E de repente Até terceirizando Alguma coisa Mas tudo isso Tem que ser ação rápida Não pode esperar muito Porque daqui a pouco As crianças creche As crianças Que precisavam de creche Daqui a pouco Já crescem E aí o problema Já é outro Exatamente Passa a ser outro Passa a ser outro Bom Feito, fora isso Quais são as suas prioridades Na Câmara Municipal de Guarujá Lá A questão de leis Tem algum projeto específico Já assim Que você vai apresentar Já está prontinho Já está na cabeça Assim como é que é Olha Valdir A gente tem alguns projetos Sobre análise do jurídico Não barrar naquela parte De ser vetado Isso, exatamente Então a gente tem um Que é um dos projetos Que eu olho com muito carinho Até nesse sentido De dar um outro caminho Para os nossos jovens Que não possam Estar aí na rua A mercê da criminalidade E chama-se Tocando um sonho E formando um cidadão Certo Para ensinar Para ensinar Elas ali A trocar o violino O violão O violoncelo Enfim Um instrumento de sopro Uma orquestra E aquelas que fossem Se destacando Nessas orquestras Que pudessem Ser encaminhada Para a orquestra principal Que é da cidade A orquestra sinfônica da cidade E assim Incentivaria Daríamos um outro caminho Para essas crianças E o projeto Formando cidadão E justamente A inclusão social Através do esporte A gente criando Como era Na ocasião Do prefeito Saudoso Rui Gonzalez Eu era criança Naquela ocasião E nós tínhamos Aqui chamado Campeonato da Ilha E o que o Rui fez Naquela ocasião Em cada comunidade Tinha escolinha de futebol Nessas escolinhas Geralmente Quem se tomava conta Dessas escolinhas Era um professor Local E ele era subsidiado Para a prefeitura Nós disputávamos Esse campeonato Quem saia vencedor Desse campeonato Na ocasião Ia disputar Um campeonato em Santos Chamado Campeonato Pagão Que vinham também Equipes de São Vicente De Praia Grande De toda a Baixada E ali O que se falava muito Naquela ocasião Era que Ali tinha o olheiro Do Santos De outros clubes Para poder Ver quem se destacava Para poder estar Levando para os clubes Então isso Era o maior incentivo Para a gente Então isso Na minha época Quem viveu Essa época aí Foi Foi baixíssimo O número de pessoas De crianças De adolescentes Enfim Que se encaminharam Para esse outro lado Que ninguém quer O oferecimento De uma escolinha de música E também escolinhas esportivas Você está falando assim Para tirar Evitar De ficar à toa De ficar ali Rodando Rodando pelo bar Pelo bairro E acabar Caindo na criminalidade Dar uma ocupação Para essa molecada Exatamente Isso fora do período de aula Por exemplo Na minha ocasião Na minha época Quem estudava de manhã Tinha que treinar à tarde Quem estudava à tarde Tinha que treinar de manhã E não pode parar de estudar E outra E o principal Tinha que ter boas notas Na escola Exatamente Melhor ainda Isso E aí acaba Favorece mais ainda Bom É um projeto Como é o nome do projeto? É Tocando um sonho E formando cidadão Tocando um sonho E formando cidadão Projeto interessante Que com certeza Vai receber aí O apoio De todos os vereadores Por conta da Da importância Desse projeto Tanto lá Para o teu bairro Quanto que ele seja Também implantado Em outras regiões Da cidade Que da mesma forma Que a Vila Edna Morro do Engenho De Bela Vista E Cachoeira Ali precisam Vários outros bairros Da cidade Também estão carecendo Da mesma coisa De Senai De creche De projetos De habitação popular Projetos Melhorias Na questão da saúde Por exemplo Saúde ali também Não tem Não tem para onde correr Né Feitola? Não tem Então causa ali Ali a gente Desde que mudou O sistema De De UBS Para o Zafa Acabou prejudicando muito É até outra questão Viu Valdir É uma coisa Que a gente vai bater Quente Nada contra os agentes Comunitários não Porque os bons Não podem pagar Pelos maus Mas vamos criar E-mails aí De que se surjam Fiscais Para esses agentes Porque muitas das vezes Só se tem controle Sobre eles Dentro da unidade Ele bateu o cartão Foi para a rua Não tem como Conferir se o camarada Realmente está indo Atender ali A reclamação ali Tem sido muito grande De vários e vários Moradores Por conta que tem Agente lá Que não aparece lá Há meses Aparece há meses E consta na ficha Que foi atendido O paciente Outro dia Teve um caso lá Que foram visitar O paciente Poxa Mas o senhor Estava viajando Como viajando? Mas está lá na sua ficha Que você estava viajando A gente tem que tomar Cuidado com isso aí também A gente vai cobrar também Viu Valdir E tudo isso é Com o mandato na Câmara Você logicamente Vai ter muito mais força Para cobrar o Poder Executivo Por mais atividade É verdade Mais atitude Bom Então olha lá Só tenho a te parabenizar Pela sua eleição Como a gente falou aqui Na outra entrevista Ficou aquela expectativa Você ia conseguir Você está Logicamente Grato ao trabalho Que você fez com o NENC Mas dessa vez Você entrou O NENC Infelizmente Não conseguiu aí O seu retorno Na Câmara Também Parabenizá-lo Pela sua votação Também Mas como você disse Não tem mago Não tem rancor Não existe animosidade Não existe nada Dizem até que o NENC Quando fazia a reunião Falava Se não quiser votar em mim Vota no Peitola É verdade isso aí Ouvi muito Ouvi muito Da mesma forma Que a gente fazia também Você falava isso também Falou Falou lá bastante A importância Como lá na Poca Farinha Lá na Santa Cruz Santa Cruz de Navegante Foi feito Acho que elegeu lá O Sérgio Quem ganha com isso É o bairro Quem ganha com isso É a região Juninho Heroso Também foi reeleito Ali na Cid Conceiçãozinha Cid Conceiçãozinha Ali Então é importante isso Se tivesse sido eleito Se tivesse sido eleito O NENC lá também Quem ia ganhar A população Porque a gente sabe Da luta Que ele Dos embates Que ele faz Por aquela região Ali também Exato Bom Parabenizá-lo Pela eleição Obrigado pela presença Eu quero te agradecer Muito pelo Seguro os seus afazeres Logo no dia seguinte Da apuração Mas deixo o espaço Para você falar Com o telespectador Antes de terminar o programa Obrigado Bom meus amigos Gostaria aqui De agradecer Aos 2.916 votos De pessoas Que acreditaram Que confiaram Nas nossas propostas De trabalho Peço a Deus Que me dê sabedoria Me dê discernimento Para poder honrar A cada um Voto desse De confiança Colocando à disposição De toda a cidade Não só da minha região Mas de todos os munícipes Aqueles que Precisarem Do nosso mandato ali As portas Dos nossos gabinetes Estarão abertas Gostaria Mais uma vez aqui De te agradecer Valdir Pela oportunidade De estar aqui No seu programa E que a gente possa Ir ao longo Nesse tempo aqui Voltar aqui mais vezes Com certeza Né E enfim Dando resposta Para a população Estando conta Do nosso trabalho Obrigado Peitola Agradeço Obrigado pela presença Obrigado a você Pela audiência A gente volta amanhã Com uma nova edição Da Chão do Cidade Até logo a todos Música 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 Legenda Adriana Zanotto